E aí, tudo bem, gente? Boa noite! Pessoal já chegando, já vamos encaminhando, que hoje o assunto é diferente. Hoje a gente vai estar aqui com a doutora Ana Carolina e com a doutora Alexia Cambraia, e o assunto vai ser sobre naturopatia quântica. Boa noite! Vou acenar aqui já pra algumas pessoas, ó. Já vão chamando as outras pessoas. Boa noite, Emerson, boa noite! Vai ser sobre naturopatia quântica, tá, gente? Que tem a pós do Nepuga de naturopatia quântica. A doutora Alexia Cambraia, ela é coordenadora dessa pós, que já tá bombando aqui no Nepuga. E ela é naturopata há mais de 15 anos, é doutoranda em medicina quântica. Ela e a doutora Ana Carolina fizeram a pós de naturopatia quântica, que é uma prática integrativa, né? E é muito interessante, vocês vão entender sobre a desintoxicação do organismo através da naturopatia. E também sobre retorno financeiro, sobre o mercado, sobre a carreira, sobre tudo que vocês querem saber acerca dessa área, né? Que é muito interessante, né? Para todos os profissionais da saúde, né? Cuidar do bem-estar, da qualidade de vida das pessoas. Já vou chamar aqui a doutora Ana Carolina, a dela. Isso. E já vão mandando para as outras pessoas, viu? Que essa live vai ser bem legal, vocês vão poder esclarecer várias dúvidas, né? Após, já está acontecendo, mas se vocês quiserem, ainda tem como entrar e dar algumas vagas, poucas vagas na turma de naturopatia quântica. E é um mercado muito, muito promissor, viu? Boa noite, gente. Ah, o vídeo está travando? Me fala se continuar, porque aí talvez é a internet. Boa noite. Doutora, eu estou tentando te chamar. Estou mandando convite. Deu certo? Deu certo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, tudo bom? Boa noite a todo mundo. Tem muita gente na live hoje, hein? Tem, tem bastante gente, você viu? Olha aí, acho que é o cenário também, né? Boa noite. Tabruna. Emerson. Luiz. Tamara. Tem bastante gente, né? Boa noite, boa noite. Guilherme. Vai aí, gente. Vamos compartilhar o vídeo, convidar aí os amigos de vocês, pessoas que vocês conhecem, que são profissionais aí da área da saúde e que querem fazer algo ainda mais diferente do que já estão fazendo na área que atuam, né? E a naturopatia vem pra isso, pra complementar o que você, profissional da saúde, já está fazendo na sua profissão, né? No que você escolheu. Escolheu, às vezes, a área da estética, área da integrativa. Qual é a área que você escolheu? Escrevam aí. Qual área vocês atuam? Alexa, já chegou? Tá aí? Não? Estou chamando ela aqui, já. Deixa eu arrumar minha... Meu Deus, eu quero arrumar aqui. Isso. Fica mais assim. Oi, Alexa. E aí, amigas? Olá, meninas. Tudo bem? Tudo bem, Alexia. Boa noite. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Quero que vocês vão escrevendo aí em que áreas vocês já atuam. Quem é enfermeiro, biomédico, farmacêutico, de que área você é. Escrevam aí pra gente. E aí, Alexia? Como está o Rio? Está no Rio hoje, né? É verdade. Estou aqui no Rio. Hoje o Rio está meio chuvoso, viu? O tempinho bem dublado. Que elas deram chover aqui, hein? Aqui está uma coisa que está acontecendo. A gente não chove nunca, né, Ana? Chove nunca. Nossa. Quem deram? Eu estava falando com uma amiga da Califórnia. Hoje ela falou a mesma coisa. Que inveja que você está tendo chuva aí. Que maravilha. Eu queria, eu aqui na Califórnia, está tendo uns incêndios lá, inclusive, né? Muita falta de água. Não vi. É aquele parque maravilhoso em Yosemite. Está incendiando lá. Tem coias gigantes. Um pecado, menina. Isso aí é o nosso motivo aqui do Henrique Frazão. Henrique é conhecido lá de Cuiabá. Doutora Ana, sempre te vi muito visionária em relação a diversos assuntos. Isso me inspira muito. Muito obrigada, Henrique. Aí, por isso que eu trouxe esse assunto para vocês, né, Alexia? Poxa, com certeza. Doutora Ana arrasando aí com novidades, né? A gente já está falando disso já tem muito tempo, né, Alexia? E a gente já lida com isso também já tem bastante tempo, né? Nossa, é verdade. Desde lá da nossa época, fazendo a pós-graduação com o doutor Laí Ribeiro, né? Que a gente começou a abrir a mente para essas áreas. Nossa, eu já tenho seis anos, mais ou menos, né? É incrível isso. Um passo, um passo, um passo, um passo, um tempo. Uma loucura, né? Nós já somos pós-graduadas há seis anos, mas trouxe tanta abertura de consciência para a gente, né? Foi tão maravilhoso aquele curso que a gente fez, né? Muito, muito. E assim, e lógico, né? É um curso voltado muito para médicos, né? Muita prescrição, muitas coisas que até a gente não pode fazer. Mas, para mim, foi muito importante porque eu consegui trazer o essencial para a nossa área, né? Para que nós, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, naturopatos e você também, né? A mesma coisa. A gente foi filtrando e trazendo aquilo de valor, que tem real valor para a gente. Isso que é... Ah, eu acho apaixonante, né? Eu sou suspeita para falar porque eu já atuo nessa área de naturopatia há 15 anos. E ao longo dessa carreira, né? Eu vi tanta gente mudar a vida da água para o vinho, né? Porque conseguiu recuperar a saúde de maneira natural. Então, isso não tem preço, né? Imagina a pessoa que está anos e anos indo de médico em médico em médico e sem conseguir resolução para os problemas de saúde. De repente, conseguir ter uma visão completamente diferenciada da questão e começar a ter uma nova esperança, né? É muito sensacional. Isso é muito... Para a gente, é uma alegria. O melhor retorno que a gente pode ter é ver o paciente recuperando a saúde de verdade, né? Então, e sabe, muitos profissionais que atuam na nossa área da estética às vezes não têm essa consciência, não levam isso em consideração em relação aos procedimentos estéticos corporais, faciais, capilares, tudo. Porque o organismo é um todo, né? Não é... Se você está tratando face, não vai pensar que o paciente que está intoxicado não vai ter reflexo dessa intoxicação aqui nos procedimentos estéticos faciais. Pelo contrário, eu já vi casos e casos que complicações aconteceram. Por quê? A gente já falou um pouquinho disso hoje, né? O terreno biológico não estava adequado para receber aquele produto. Ou seja, uma intradermoterapia, um ácido hialurônico, por mais simples que pareça, uma toxina, entre outros, um fio de PDO, sustentação, enfim. Pelo paciente estar todo intoxicado, teve uma complicação, muitas vezes, injustificada pelo profissional, porque falam, nossa, não tem justificativa técnica nem por produto, nem por nada, para ter essa reação. E quando você vê o paciente, ele está em um alto processo de intoxicação. E é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje com você, que está aqui nos assistindo. Sobre essa grande arma que a gente tem dentro dos nossos tratamentos estéticos, não só estéticos, mas integrativos também. Como um todo, né, Alexa? Porque a naturopatia não é só na área estética, a naturopatia está para atender o paciente num todo. E como a gente pode usar a detoxicação em benefício de todos esses procedimentos, sejam eles estéticos, não, relacionados à saúde, à recuperação, a um envelhecimento saudável, a um rejuvenescimento, enfim. Muitas coisas, né, Alexa? Nossa, com certeza, isso que você está falando aí é fundamental, né? A gente está fazendo um doutorado juntos agora por uma universidade do Canadá, e o último estudo que eu estava fazendo lá dos nossos experimentos, que a gente tem muito trabalho de casa. Muito, muito. Eu estava estudando lá umas coisas sobre justamente a diferença entre as pessoas que envelhecem mais rápido e aquelas que têm, assim, muito mais juventude no longo prazo, em todos os níveis, né? E aí eu estava pegando um estudo científico que foi publicado falando isso, tanto que tem pessoas que têm a idade cronológica muito diferente da idade biológica, né? Então, quando a gente fala de idade cronológica, a gente está falando da idade do crônus, do relógio, então quantos anos a pessoa tem no plano físico. Mas, na verdade, a idade biológica é muito mais relevante do que a idade cronológica, porque a idade biológica tem a ver com quantos anos tem os nossos órgãos internos, né? Qual que é a nossa saúde real em relação à nossa biologia. Então, as pessoas que se cuidam, como você está falando aí, né? Cuidam do terreno biológico e estão sempre se desintoxicando, estão tendo um estilo de vida saudável, praticam atividade física, fazem a respiração correta, né? Coisas, às vezes, até muito básicas, mas que fazem toda a diferença na nossa vida, vão tender a ter uma idade biológica bem mais jovem do que, de repente, os seus anos físicos, né? É, inclusive, a gente tem assim, nossa, diversos estudos que mostram, né? O ação, né? Nos genes e como o meio ambiente, como toda essa questão da nossa estilo de vida, alimentação, sono, influencia no desenvolvimento de determinadas doenças ou silencia ou ativa alguns genes herdados. Então, nem tudo que você herdou é o que você vai ser, né? Então, muitas coisas podem ser, muitos podem ser silenciados de acordo com o estilo de vida, né? E nem serem despertados. Fora estudos que mostram sobre os genes do não envelhecimento, né? Que falam que o anti-envelhecimento não é uma ciência, né? Isso não existe, anti-envelhecimento. Todo mundo envelhece. Mas como a gente quer envelhecer? Com saúde ou sem saúde? Com idade biológica pequena, né? Tipo assim, ou uma idade biológica avançada. Não é? É, isso é muito bom. Pode falar. Não, porque a gente pode encontrar pessoas com 30, 25 anos com uma idade biológica avançada. Nossa, com certeza. O investimento é superado. Eu vejo isso todos os dias com os meus equipamentos quânticos, né? Nós vamos depois agora explicar para o pessoal do que se trata essa coisa da naturopatia quântica que é super inovadora. A gente está sendo super de vanguarda aí com o Instituto Nepulga de trazer isso para o Brasil, né? Em primeiríssima mão. Mas nos meus aparelhos quânticos eu tenho condição de ver exatamente qual a idade cronológica versus a idade biológica do paciente. Não é sensacional? Eu consigo ver exatamente se a pessoa tem 10 anos a menos ou 10 anos a mais do que a idade cronológica dela. E aí, nós, enquanto naturopatas quânticos, temos ferramentas e temos maneiras de ajudar esse paciente a reverter esse quadro. Porque isso não é uma sentença de morte, né? O mais legal de tudo isso é que uma pessoa que tem a idade biológica muito avançada talvez ela tenha mais idade do que a idade cronológica dela. Eu vejo pacientes, por exemplo, de 50 anos com uma idade biológica de 60. Ou seja, os órgãos internos daquela pessoa, o terreno biológico, a saúde real dela, biológica, está mais velha do que a idade cronológica dela. Então, nós, enquanto naturopatas quânticos, temos as ferramentas necessárias para ajudar esse paciente a reverter esse quadro, né? E, de repente, chegar numa idade que seja a idade correta para aquela pessoa e até mesmo fazer ela ficar mais jovem do que as pessoas da mesma idade que ela. Então, isso é muito sensacional. Acho que isso é tudo que todo mundo quer, né? Ninguém quer envelhecer ficando em cima de uma cama cheia de doença, dor e dependendo de alguém, né? Quem quer isso? Não é possível. A gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente trouxe esse tema que é sobre detox, que é um dos pontos principais para você começar qualquer tipo de tratamento ou de terapia na naturopatia quântica. Então, a gente tem... E aí não é só na naturopatia quântica, em tudo. Por isso que é importante que cada profissional aqui presente que atua aí na área que está atuando, seja, como eu disse, na integrativa, na estética, conheça um pouco sobre esse tema e tenha um aprofundamento nessa questão para poder usar com seus pacientes e tirar os melhores benefícios de todas as terapias que serão feitas após. Então, o detox é o início de tudo, né, Alexia? Fala um pouquinho. Nossa, eu costumo dizer, Ana, que a gente está vendo um avanço muito grande das doenças degenerativas, né? Apesar dos avanços da medicina convencional, a gente tem que dar crédito para toda a tecnologia que foi desenvolvida. Muitas vidas são salvas porque a medicina está tão avançada. Porém, na hora que a gente olha para o lado das doenças crônicas, né, a gente vê que essas doenças estão também avançando. Muitos índices de pessoas com doenças crônicas estão aumentando absurdamente. Pessoas com doenças como diabetes, obesidade, artrite, artrose, câncer, né? Doenças que na medicina convencional tem pouca solução de verdade. A pessoa fica tomando remédios para remediar a situação, mas dizer que existem curas mesmo para essas doenças, são doenças crônicas, né? E, então, assim, a questão da gente falar de desintoxicação é fundamental porque dentro do que a gente estuda e do que a gente vê na prática, né, na minha clínica de medicina integrativa, com esses 15 anos de experiência com os pacientes, a gente vê que o olhar integral, né, de um naturopata que vai muito além do que somente o corpo físico, porque nós não somos só seres feitos de corpo físico, né? Nós temos o corpo emocional, o corpo mental, o corpo energético. Então, essa abordagem que é muito mais holística, vamos dizer assim, que ela abrange muito mais, ela vai mais fundo. Então, a gente tem muito mais condição de ajudar o paciente realmente a reverter as questões do que essa coisa do olhar tão voltado para a indústria do remédio, 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 que o próprio nome já diz, né, Ana? Remédio vai remediar, remediar. Remediar. E além de que, sabemos, né, de todas as contraindicações, se você ler uma bula, você não toma nenhum remédio, você não toma. Pega qualquer remédio que você está acostumado a tomar, leia a bula. Quantas bolas você já leram? Você não toma, você não toma nenhum remédio, porque as contraindicações são maiores do que as indicações. Os malefícios são maiores que os benefícios. Mas, né, mesmo assim, entre morrer e tomar aquele remédio e talvez sobreviver algum tempo por conta daquele remédio, ainda assim, é um mal necessário. Mas, se você tiver uma solução para cuidar de qualquer, né, qualquer doença crônica, um outro tipo de terapia que não necessite um remédio, uma droga dessa, será que você vai optar pela droga ou por essa outra opção? Escreva aqui. Então, vocês escutam a gente. Qual é a sua opção? Algo mais natural ou, não, eu gosto, eu sou hipocondíaca, eu gosto de remédio, eu amo aí, cada dia eu tomo um e pronto. Gente, eu não sou essa, tá? Eu esqueço que eu estou tomando quando eu preciso tomar antibiótico, eu esqueço do antibiótico, aliás, assim, eu esqueço. Eu tenho, assim, uma aversão a medicamentos. Então, posso falar uma coisa aqui muito doida? É um negócio que eu vou falar, eu vou falar só no meu próximo congresso, porque eu sou convidada a palestrar em vários lugares, aí o próximo congresso que eu vou fazer, um deles é aqui no Rio, já convido todo mundo, chama Luminário, um congresso maravilhoso. Ah, eu vou falar, eu estou aqui com a amiga que eu falei em 2020, não teve, eles foram adiando, agora vai ter, né? Estarei lá, na primeira fila. É um congresso maravilhoso, vai ser no Autumn Palace, aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, e é um congresso de saúde, de saúde, espiritualidade, de abertura de consciência, é sensacional. E uma das coisas que eu vou falar para o pessoal lá na minha palestra, e estou falando para vocês aqui, com exclusividade, vocês vão saber isso aqui em primeira mão, e tem tudo a ver com o que a Ana está falando aí agora sobre essa coisa dos remédios, vocês sabiam, olha, pasmem, isso aqui é sério, presta atenção no que eu estou falando aqui. que a terceira causa de morte nos Estados Unidos é cuidar dos médicos, gente, isso aqui é muito grave, isso aqui é uma estatística muito séria, hein? Olha só, qual a primeira causa de morte no mundo, nos Estados Unidos, enfim, é doenças cardíacas, se você não sabia, eu vou te dar esse dado, doenças cardíacas é o que mais mata as pessoas no mundo. Número dois, câncer. Câncer, infelizmente, é uma doença que está rapidamente crescendo, proliferando, muita gente morrendo de câncer. Agora, qual é a terceira causa de morte? isso é grave, preste atenção no que eu estou falando. Cuidados médicos. Então, você tem que entender que ir ao médico também é uma questão preocupante, você tem que se perguntar, né, porque como a Ana acabou de dizer muito bem dito, as benditas drogas, elas têm muitas consequências para a nossa saúde. Então, se você não costuma ler a bula do remédio que o seu médico indicou, comece a fazer isso, comece a se atentar para esses detalhes, comece a questionar as coisas que acontecem, porque a gente vai muito no que as pessoas dizem, ah, é assim que funciona a coisa e vai fazendo. Vai estudar um pouquinho sobre o que o omeprazol, por exemplo, faz com o seu organismo no longo prazo, você tomando muito essa droga, o que vai acontecer? remédio, remédio não é bala, tá gente? Remédio não é bala e a gente tem que usar isso com muito cuidado. Então, a naturopatia vai trazer para a sua consciência uma série de fatores que vão te ajudar muito no sentido de tratar o seu paciente. Você que já é biomédico, que é fisioterapeuta, que já está nessa área da biomédica estética e que está procurando ajudar a pessoa nessa linha da estética, como a Ana falou, não tem como uma pessoa ficar linda e toda fofa se ela está ruim por dentro, né? O nosso terreno biológico é fundamental e a gente tem que limpar esse terreno para a gente conseguir ficar lindo. Para ficar lindo por fora, a gente tem que estar lindo por dentro também, né gente? Essa que é a verdade. Eu falo, eu sempre, olha, eu sempre fui muito assim, a Cris colocou aí o congresso luminário, tá gente? vamos lá. Prestigiar a gente, a Alexa palestrando, eu estarei lá de ouvinte e participando lá conhecendo a área. Mas eu sempre lidei muito desde quando, nossa, de quando eu estou nessa área, já tenho que, estava fazendo as contas, quase praticamente 17, 18 anos, quase 20. Mas eu sempre cuidei do meu paciente sempre de dentro para fora e porque a beleza ela é de dentro para fora, tanto que eu tenho lá o seriado, eu tenho lá o filme falando sobre a beleza invisível, que é essa beleza que é de dentro para fora e a saúde é de dentro para fora, não é o contrário. E a gente fica bonito de dentro para fora também e cuidar do interior não é cuidar somente da parte, né, a parte física, a parte espiritual, energética, tudo isso faz parte. E o que a Alex está dizendo em relação ao terreno biológico, essa detoxicação, ela realmente ela é fundamental para o sucesso de diversos, diversos tratamentos, terapias, procedimentos. E realmente a gente precisa aprender a usar isso no nosso dia a dia e como eu vou me beneficiar com essas terapias no meu dia a dia. Por isso que eu quero te perguntar, Alex, algumas coisinhas aqui que eu separei aqui para você, tá? Vamos lá, vamos aprofundar aqui o nosso papo para vocês ficarem mais... Bom, os benefícios da naturopatia quântica acho que você já falou, né, em relação a este... Talvez as pessoas estejam... Terapia. É, talvez elas estejam curiosas para entender o que é o quântico, né? Porque eu acho que naturopatia é claro para todo mundo, o quântico a gente trouxe de uma realidade que a gente está vivendo muito impressionante e essa questão quântica existe sim, com certeza, mas a gente está há um ano e meio já, né, Alexia? Nesse doutorado no exterior trabalhando com nossa, com pessoas assim muito renumadas, maravilhosas e dentro do mundo quântico e a gente percebe no nosso dia a dia o potencial dessa questão quântica e por isso que a gente trouxe para dentro da naturopatia o termo quântico então a naturopatia quântica realmente é a primeira vez que alguém fala de naturopatia quântica no Brasil somos nós, né? A gente criou esse conceito aqui dentro do Nekuga a Alexia nossa parcerona porque ela é naturopata há muito tempo quântica também já e a gente trouxe isso, né, Alexia? E ela vai poder explicar mais para vocês agora do ponto de vista dela naturopata quântica e como a gente vai lidar com tudo isso no nosso dia a dia É, isso aí então assim basicamente, né para resumir para vocês a naturopatia no caso é a medicina natural que usa dos meios naturais para poder fazer a pessoa recuperar a saúde com coisas que vêm da natureza então a naturopatia clássica vamos dizer assim usa de várias coisas que vocês sabem que é aromaterapia florais né florais de bar reiki argila enfim tudo isso que vocês já devem saber agora a questão da quântica né a medicina quântica já existe há bastante tempo tem livros publicados a respeito eu mesmo eu mesma tenho um livro muito bacana chamado medicina quântica do Vitor Matos que foi um grande professor já é falecido ele mas ele trouxe muita coisa da biofísica para a gente de equipamentos que tratam do campo vibracional do paciente existe também esse livro maravilhoso que é um livro de cabeceira que eu tenho de medicina vibracional então basicamente né a gente sabe que tudo no universo é energia vibração frequência então se a gente está tocando uma nota musical no piano aquela nota tem uma frequência particular que vai refletir num som particular que também tem relação com uma cor em particular então tudo no nosso universo é frequência e a gente sabe disso né estudando mais profundamente a física quântica a gente mergulhando nesse mundo da física quântica a gente começa a entender que tudo está interligado então nós temos pessoas como o doutor Masaru Emoto que é um pesquisador dos cristais de água que eu até sou embaixadora dele tenho a honra de ser embaixadora dele aqui no Brasil ele demonstrou pra gente né que os nossos pensamentos as palavras elas têm um impacto no ambiente ao nosso redor ele conseguiu não sei se vocês todos conhecem o trabalho do doutor Emoto mas por favor ele conhece tem que pesquisar viu gente porque assim é magnífico olha ele colocou a água e fez uma vou fazer uma breve pausa aqui tá Alexa ele fez testes microscópicos com a molécula da água vocês já devem ter ouvido falar principalmente de vocês biomédicos farmacêuticos onde ele colocou várias águas em várias vibrações né no rock na música clássica Beethoven Bach e várias na palavra amor ódio enfim e depois ele analisou essas moléculas de água após essas vibrações e viu a diferença dos cristais que se formavam resumindo bem pra vocês tá quando quando essas palavras eram mencionadas então as palavras de amor de paz né a Beethoven tem ali acho que a nona nona quinta a sinfonia de Beethoven que é maravilhosa e tem a água ficava um cristal perfeito quando era um rock quando era alguma coisa pesada quando era uma coisa desarmônica palavras negativas ruins a água ficava num aspecto horroroso tipo assim um aspecto bem estranho né Alexia coisa bem feia eles não se organizavam eles não se organizavam então ele provou através desse experimento que as palavras tem um poder e essa vibração mexe com a gente nós somos 70% 80% água né exato depende da medida na medida que a gente envelhece a gente vai perdendo água né um ser humano assim na terceira idade um idoso já tem só 50% de água no organismo então é fundamental que a gente beba muita água todos os dias e água de qualidade né então tudo isso o doutor Emoto provou realmente é um trabalho lindo pesquisem na internet no Google quem nunca viu isso doutor Masaru Emoto é um japonês Masaru Emoto vamos escrever aqui vamos mandar e-mail aí que eu ia escrever joia escreva mesmo que esse é um trabalho muito lindo que é um legado que o doutor Emoto deixou pra gente você é embaixadora dele aqui no Brasil né exatamente eu tenho essa honra né e essa responsabilidade grande às vezes eu faço apresentações pra escolas comunidades ele queria muito que as crianças que são o futuro do mundo né se conscientizassem da importância da gente pensar coisas boas vibrar coisas boas pra que o planeta tenha uma energia mais elevada uma vibração mais elevada então voltando um pouquinho pra naturopatia quântica né desde que eu conheci mergulhei nesse mundo dos equipamentos de biofísica que são equipamentos que tratam da saúde do paciente baseado na frequência dos nossos órgãos e na frequência dos patógenos eu comecei a ver os resultados fantásticos na prática que a gente consegue ter se a gente fizer uma interferência direto no campo vibracional do paciente não somente trabalhar com técnicas naturais como a gente falou argiloterapia aromaterapia tudo isso que faz parte da naturopatia mas ir além né e ir num campo mais sutil que é o campo da frequência da vibração que é onde tudo começa na verdade então eu e a Ana estudando nesse doutorado a gente ficou sabendo de um médico americano maravilhoso fantástico que eu sou fã zona dele doutor royal raymond rife doutor rife que na verdade na década pois é 1930 esse homem já estava sendo decorado nos Estados Unidos porque ele trabalha aqui tirei ele daqui esses dias ah é então esse esse homem fantástico que estudou em uma das universidades mais renomadas dos Estados Unidos que é a Johns Hopkins University ele tratou pacientes com câncer pessoal ouça isso tá ouvindo que eu tô falando de 100 grado também eu vou falar disso lá no luminário esse senhor ele conseguiu curar curar 13 pacientes ou seja todos os pacientes que ele estava tratando com câncer nos Estados Unidos na década de 30 ele curou com esses equipamentos frequenciais que eu tenho na minha clínica e que nós temos à nossa disposição já aqui no Brasil e que a maioria dos seres humanos não sabe não conhece não domina tá bom então isso é muito foi assim uma descoberta sensacional mas infelizmente ela foi sabotada pela indústria farmacêutica porque é muito esse muito dinheiro vendendo remédio intoxicando as pessoas né gente é uma indústria né acho que a indústria farmacêutica a indústria alimentista são indústrias que estão aí para mais intoxicar do que para né tratar as pessoas saúde de verdade saúde você compra saúde você compra não saúde você adquire né um alimento saudável você adquire no pé né como os nossos avós faziam no pé na planta né é assim aprendi aprendi isso com o pessoal que faz só a dieta mediterrânea dá na terra então é saudável não dá na terra no mar né você tem é manufaturado é fabricado passou por um processo de industrialização industrializado então tipo não é saudável né então você começa a ter uma série de problemas e a gente vive disso né a gente vive comendo rápido fast food isso aquilo eu já não mais mas muitas pessoas e isso vai intoxicando 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 quando você vê você tá inflamado você tá intoxicado você tá com diversas reações oxidante no seu organismo te levando a uma perspectiva de vida menor né ter uma série de doenças pela degeneração desse organismo então não tem como eu costumo dizer muito que a indústria né dos remédios a indústria farmacêutica entende muito de doença nós na naturopatia entendemos muito de saúde a gente não entende porque a medicina é convencional ela espera a pessoa adoecer né você vê os exames laboratoriais é uma loucura você pensar que existem parâmetros ali no exame que são muito amplos né tem coisa que vai de 100 até 800 aí você espera a pessoa tá muito ruim pra depois tem médico que fala tá dentro da faixa tá dentro da faixa não precisa fazer nada não aí espera a pessoa ficar doente de verdade pra depois fazer alguma coisa essa nossa medicina a naturopatia quântica ela busca equilibrar a pessoa a gente pode dizer que essa medicina é muito mais a medicina da prevenção né do que a medicina de remediar porque a gente vai tratar primeiro do indivíduo como um todo e nós vamos levar em conta que essa pessoa ela é partícipe do processo de cura dela mesma não tem como jogar pro médico ah o médico tem que me curar não, 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 não sinto muito se você quer alcançar sua cura você tem que tá engajado no processo você tem que tá disposto a mudar o estilo de vida mudar a alimentação e fazer o uso né das técnicas que a gente tem que são sensacionais pra trazer esse equilíbrio né e tratar o terreno biológico né Ana que é fundamental pra gente fala pra gente aqui Alex um método assim de detox que você recomenda alguma coisa assim pra as pessoas saírem dessa live fazendo nelas pra elas começarem a testar uma coisa talvez simples que a gente não tem conhecimento sim com certeza por exemplo apesar de isso ser uma coisa simples que tá aí pra todo mundo muita gente não pratica né eu convido todo mundo que tá nessa live aí por exemplo pra tomar durante sete dias suco verde de manhã acordar de manhã a pessoa pode tomar um limão espremido em meio copo d'água em jejum então a primeira coisa limão espremido na água em jejum sem açúcar pelo amor de Deus hein gente ó dica dica pra vocês da live sem açúcar nada gente nada de pó branco hein pó branco escada me danada tudo que for pó branco nem palco que papo isso minha mana eu quero desafiar vocês aqui ó vocês vão se assustar muita gente não sabe sobre isso também vocês estão recebendo um monte de dica nessa live é ah é um monte de chave pra abrir as portas aí da da longevidade pra vocês hein por favor não adianta nada ficar sabendo ouvindo a gente aqui não fazer nada que a gente tá orientando perder o tempo aqui na prática isso aí ó durante 15 anos eu fiz detox com os pacientes detox do fígado e da vesícula e eu dizia pros pacientes olha toma limão de manhã se você tá com gastrite aí a pessoa olhava pra mim caraca você tá louca eu tenho gastrite vou tomar limão coisa mais é é foi isso gente assim vou dizer pra você ó tem gente dizendo que tá adorando as dicas é isso mesmo anote aí eu quero ver vocês anotarem e fazer porque depois vocês vão contar pra gente o que que aconteceu olha isso e quando eles quiserem eles podem fazer uma fotinha e marcar a gente que a gente viu e fez a nossa nossa recomendação aqui é mas fala que bom vamos lá se você sofre de gastrite se você tem refluxo dor de estômago azia esse tipo de coisa posso dizer pra você que você tá com uma desbiose no seu estômago você tá com um probleminha aí a gente precisa resolver e uma das principais coisas você vai tomar limão espremido na água em jejum não pode até gestante pode oi até gestante pode com certeza vai ser maravilhoso porque o limão ele vai agir gente como um detergente natural veja bem o limão ele vai limpar o seu tubo digestório desde a boca até o ânus que é longo tudo seu intestino seu estômago seu esôfago tudo então você vai tomar um detergente natural maravilhoso que é antioxidante quando o limão entra em contato com o nosso suco gástrico ao contrário do que todo mundo pensa eu tenho tio que é médico é engraçado ele tava com dor de estômago eu fiquei mandando ele tomar limão ele achou que eu tava muito doida e depois ele fez e ficou bonzinho olha que legal então o ponto é quando o limão apesar dele ser ácido quando ele entra em contato com o nosso suco gástrico ele faz com que o seu corpo comece a produzir bicarbonato de sódio que é altamente alcalino e ele equilibra o pH do estômago então você vai sentir um alívio incrível ao contrário do que você possa imaginar porque a gente acha que tem que tomar esses negócios básicos milanta plus de magnésio que faz o contrário o nosso estômago pensa bem se você tá digerindo uma carne você acha que um estômago que tem o pH altão alcalinão vai conseguir digerir uma proteína de uma carne não né gente o estômago tem que ser ácido isso significa que o pH do estômago ao contrário do pH do nosso sangue que é ligeiramente alcalino ele é dois e meio então ele é muito ácido pra ele conseguir digerir bem os alimentos e infelizmente quando a gente vai envelhecendo depois dos 35 anos nem é muito velho não hein depois dos 35 anos o seu corpo começa a diminuir a produção de ácido clorídrico e é por isso que tanta gente tem azia má digestão tem H-pilore tem gastrite por quê? porque o seu estômago tá com pouco ácido anota isso aí gente isso é dica importantíssima você não precisa de tirar o ácido do estômago você precisa de mais ácido no estômago pra poder conseguir digerir bem os alimentos e não ter mais esse tipo de problema fica aí a dica e aí faz o suco de limão limão de água de água todo dia de manhã em jejum e tem que demorar um tempinho aí depois que você tomou esse suco você vai acordar a primeira coisa que você vai fazer vai lá espreme o limão e toma aí você deixa passar uma meia horinha antes de comer alguma coisa porque quando você mistura o limão com açúcar ou com qualquer coisa que eu não como do tipo pão bolo biscoito esses farinacos industrializados que a Ana tava falando se você faz isso de manhã aí você vai criar um problema que aí o limão não vai mais fazer o efeito que ele deveria porque você misturou ele com a coisa errada então você tem que tomar o limão e dar uma meia horinha aí aí depois você pode tomar um negócio sensacional que é um suco verde então comece a sua semana durante uns sete dias e faça isso que a gente tá recomendando e se coloca um suco verde Alexia dá uma dica pois é vou dar uma dica muita gente tem essa dificuldade tem essa dúvida é maravilhoso o suco verde vou dizer pra vocês ele é realmente transformador porque ele tem a essência da planta viva você vai colocar algumas folhas de couve pode ser umas duas folhas de couve picadinha você pega uma maçã maravilhosa vermelha bem assim né cheia de conteúdo ali você vai colocar essa maçã cortadinha no liquidificador pode colocar um copo de água de coco eu gosto de fazer com água de coco natural do coco mesmo né e você pode colocar um pedacinho de gengibre se você gostar do gostinho meio assim picante o gengibre dá um gostinho sensacional traz essa sensação de picante ali esse é o suco mais básico suco verde você vai colocar umas duas folhas de couve uma maçã um pedacinho de gengibre água de coco esse é um suco básico mas que fica delicioso depois que você bater ele todinho no liquidificador você pode coar coa com um coador normal ou se quiser se você for um cara mais assim avançado você pode ter um coador de voal que a gente fala que faz a ordenha do suco na mão é muito bom é então lá nos espaços detox a gente usa esse coador de voal assim fazendo uma ordenha muito bom e aí você vai ter um suco maravilhoso com a sua energia que você fez e se você tomar isso aí durante sete dias você vai ver uma grande transformação em todos os níveis seu intestino vai funcionar melhor você vai estar muito mais bem nutrido você vai sentir menos fome você vê que é uma coisa simples nem é muito assim incrível mas é muito eficaz e vai fazer toda a diferença na sua saúde então essa é apenas uma primeira dicasinha que a gente tá dando aí desse curso de naturopatia maravilhoso que eu esposo você se inscrevia já pra ele porque ó ele não tem tantas vagas a gente tá com ele bem concorrido e vocês vão conseguir dar um boom na sua carreira com um diferencial uma vantagem competitiva porque se vocês são da área de estética imagina você poder trabalhar com o seu paciente de dentro pra fora equilibrando o terreno biológico dele eliminando patógenos a gente trabalha na naturopatia eliminando parasitas fungos vírus bactérias então ó você vai ter ferramentas que você nem imagina pra tratar o seu paciente mas principalmente né Ana igual aconteceu com a gente no curso do doutor Laí Ribeiro quando você começa a estudar essas coisas a primeira pessoa que vai ser beneficiada é quem? você mesmo família é exatamente porque você vai ver a diferença eu eu emagreci muito assim eu tava muito embalmgordo tava inflamada eu tava assim sabe nossa eu nunca tinha ficado e tudo tudo em mim assim foi toda essa questão da né que eu passei naqueles últimos anos anos tipo assim 2010 11 12 13 foram anos muito mutuados né e isso fez com que eu aumentasse demais meu cortisol então eu tipo entrei num um estresse assim altíssimo devido a muita viagem muito né muitos alunos empresa crescendo as coisas acontecendo e os médicos batendo na gente aquele estresse todo tipo então eu tava sempre com o cortisol lá em cima o cortisol é um hormônio da sobrevivência né então quando você quando você tá estressado você tá precisando fugir você tá precisando fazer as coisas então o cortisol eleva pra você poder ter uma ação então eu fiquei muito tempo então eu inflamei demais engordei tinha resistência insulínica várias coisas né meus exames estavam assim de ponta cabeça nossa e foi quando a gente lá na pós eu comecei tomar consciência de tudo isso e vou falar uma coisa pra vocês hoje se eu não tivesse feito aquela pós tivesse aqui tivesse ouvindo essa proposta da pós de naturopatia quântica eu faria nem que fosse pra me beneficiar nem que eu não fosse usar pra outra pessoa só de eu tomar consciência conhecer isso e poder poder cuidar de mim e das outras pessoas que me cercam nossa te juro já vale muito a pena e foi isso que aconteceu comigo eu tomei tomei consciência comecei a seguir as dicas seguir as chaves emagreci bastante gente emagreci 18 19 quase 20 quilos quem bebe é de 2011 12 13 é só beber e sabe de vez em quando eu engordo um pouquinho mas aí eu volto tipo então eu já sei me conheço conheço meu corpo sei dos meus limites então assim é impressionante a consciência que a gente tem em relação quando a gente passa a ter o conhecimento necessário e verdadeiro e não aquela coisa de você ficar e olha que eu fui em vários médicos naquela época endocrinologistas conhecidos que eu esperei meses pra ter uma consulta pra me passar remédios que só estavam destruindo ainda mais a minha vida nossa é incrível é incrível isso que você está falando porque eu também recebo na minha clínica vários pacientes o tempo todo muitas pessoas pedindo ajuda com emagrecimento inclusive e o que a gente vê é isso que infelizmente os endocrinologistas dão remédio 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 que é a história a velha história que a gente já conhece pras pessoas emagrecerem e a gente vê que não é aquele emagrecimento saudável aquele petição tona que só leva a gente a ter mais doença e menos saúde exatamente e você vê quando a gente faz uma real mudança do estilo de vida né Ana aí não tem não tem pra onde fugir você vai melhorar 100% tudo melhora na sua saúde não é só o peso que você vai perder todos os seus marcadores tudo os marcadores tudo gente tudo eu sou biomédica olha eu vou te falar uma coisa eu por muitos anos eu interpretava o exame laboratorial daquele jeito que eu aprendi na faculdade e que hoje eu sei que não é o jeito correto não nós somos enganados até mesmo nisso a gente não sabe interpretar saindo da faculdade de biomedicina posso falar o exame laboratorial como ele deve ser interpretado nessa visão de uma não só da natropatia tá gente mas essa visão de saúde mesmo então a gente a gente leva muito a pé da letra ali está dentro do limite está dentro do limite está dentro dos valores de referência do referencial para aquele exame mas não é isso que determina a saúde de um indivíduo ou a doença tanto que na pós de natropatia a gente ensina a interpretar exames laboratoriais mesmo mas eu posso todo mundo pode interpretar se meu pai soubesse ler e interpretar meu Deus isso não é ruim não é porque ele não é médico não é biomédico não é farmacêutico ele não pode interpretar qualquer um pode interpretar no exame laboratorial o que você não pode é tomar ações atitudes de determinadas classes profissões olha Alex você vai operar por causa desse exame não posso fazer isso mas interpretar o exame da Alex e saber o que está acontecendo vai do meu conhecimento do meu interesse vai do meu estudo da minha capacidade e a gente vai dar essa informação essa chave poderosa que é a interpretação correta de exames laboratoriais para vocês que são da naturopatia então Ana eu posso contar para eles cara você está falando essas coisas eu não estou aguentando está coçando pode conta tudo conta e para que a gente tenha mais 10 minutinhos que daqui a pouquinho a gente vai finalizar a nossa live vamos deixar o resto para depois que vocês voltarem é muita coisa boa não dá para falar tudo em uma live só mas então vamos falar essa parte gente a gente conheceu lá no Canadá com o nosso professor de doutorado um equipamento fantástico que faz exame laboratorial dentro do seu consultório entendeu o que eu estou falando olha só imagina que top você não ter mais que depender de pedir exame para o seu paciente ele ir lá no convênio dele tirar sanguinho no laboratório trazer tudo para você imagina você profissional da área de saúde seja qual for a sua profissão você poder ter dentro da sua clínica um laboratório um verdadeiro laboratório que ajuda a identificar falta de vitaminas minerais aminoácidos se a pessoa tem intoxicação por metais tóxicos se ela está intoxicada pela energia de vacinas energia eletromagnética se ela tem intolerância por alimentos quais são os alimentos que geram intolerância nessa pessoa se ela está com inflamação oxidação se ela está com problema de colesterol alto glicemia elevada gente isso é muito sensacional você vai ter uma receita extra que ninguém tem no seu consultório e tudo com comprovação e comparativo com exames laboratoriais então faz laboratorial faz o exame quântico e você compara e vê que realmente está ali em cima está certinho e gente é assim realmente fantástico mas Alexa não vamos contar tudo para eles agora não vamos deixar para a próxima live tem que segurar que é tão legal eu tenho que contar duas coisas aqui aliás até para você Alexa que eu não contei então vou contar aqui para a Alexa ao vivo junto com vocês olha só então a gente não vai falar tudo 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 para vocês aqui hoje porque a gente vai fazer algo ainda melhor a gente está preparando a partir da próxima semana não sei se vai ser exatamente na próxima semana ou daqui 15 dias porque a gente tem que preparar algumas coisas mas a gente vai fazer este bate-papo igual estamos fazendo aqui a gente vai fazer dentro da nossa plataforma de aula dentro do Zoom com a Alexa e vamos trazer comprovações para vocês vamos trazer slides vamos trazer uma aulinha mesmo para você além de você aprender mais você vai conhecer um pouco mais você também vai ser certificado por essa participação olha que legal tem pessoas aqui que não querem certificação mas tem outros que sim e mesmo que você não é não é profissional da saúde eu vi muitas pessoas Vanessa muitas amigas minhas e querem participar é aberto ao público traga uma mãe de vocês o pai de vocês traga quem vocês quiserem gente quanto mais pessoas conscientes dessas do que a gente está falando melhor para todo mundo melhor para você traga seus pacientes quer que os seus pacientes sejam conscientes em relação isso você pode trazer também é uma aula aberta então Alex a gente não vai fazer mais pelo Instagram a gente vai fazer por lá porque a gente quer certificar as pessoas que estão fazendo vocês podem convidar quantas pessoas vocês quiserem nossa sala é sem limites tá então é assim podem convidar mesmo é tem um limite lá né mas é grande então podem convidar quantas pessoas vocês querem e vai oferecer um milhão de pessoas não vai conseguir entrar mas tá bom né a gente acha um jeito mas venham participem mesmo e a gente vai fazer isso a partir daqui 15 dias não é semana que vem na outra semana que vem a gente ainda tem a live aqui que já está marcada a partir da outra semana a gente vai fazer nesse esquema de aula porque daí a gente vai trazer não só a Alex e a gente vai trazer outros professores da nossa pós de naturopatia quântica pessoas especialistas em último em relação a toda essa questão quântica né essa questão da naturopatia terapias revolucionárias sensacionais e que todos vocês podem ter acesso e estar praticando aí no consultório de vocês doutora é importante que eles fiquem de olho no Instagram né que a gente vai compartilhar aqui a gente vai colocar a gente vai colocar também o link pra vocês se inscreverem né Josia sim e aqui perguntaram sobre o suco verde sobre tá lá em cima já a pergunta né sobre o detox sim você toma o suco verde né você toma o suco de mão daí meia hora você faz o suco verde é na verdade assim se a pessoa quiser tomar um pouquinho antes tipo deixar passar uns 15 minutinhos já tudo bem já pode tomar o suco é só porque tem gente que não respeita esse intervalo aí acaba comendo coisa no meio aí o limão não vai fazer o efeito que precisa então tem que dar um tempinho aí no mínimo uns 15 minutos pra processar o limão pelo organismo e depois tomar o suco então seria isso assim e logo perguntaram sobre o jejum intermitente também se é um dos detox nossa o jejum intermitente é maravilhoso gente é maravilhoso o jejum intermitente e ele faz ele faz um reset assim no teu corpo sabe um reset é mas a gente vai falar disso com a outra live calma tem muita coisa muito subterno vamos fazer uma nossa aula lá nossa tem uma pessoa fantástica de jejum intermitente pra trazer pra vocês fantástica vamos ver se ele aceita o meu convite não vou falar ainda quem que é mas só posso dar assim uma palhinha que ele é um ex-BBB tá só isso só mas eu vou comentar vou comentar você sabe quem é né Alex ele fez post pra gente sabe quem é né eu vou falar olha vocês me acompanham vou trazer pessoas assim maravilhosas pra cá e é isso né nossa detox é tudo o jejum é tudo é tudo o corpo gasta energia demais né pra fazer a digestão não sei se vocês sabem disso mas no processo da alimentação o nosso corpo gasta mais ou menos 80% da energia da comida pra digerir o alimento então você não imagina que loucura e quando a gente faz jejum você dá um break aí o seu corpo começa a desintoxicar realmente é um dos detox mais potentes que existem sem dúvida sabe uma coisa então a gente vai finalizar a mesma live porque tanto a Alex quanto eu a gente tem um outro compromisso e a gente também não quer cansar vocês aqui pra essa live a gente quer deixar um gostinho né pra vocês quero mais pra próxima live então uma coisa que eu quero falar pra vocês em relação a pós de naturopatia eu ou a Josi fala quer falar Josi? pode falar é a pós ela é uma pós híbrida vocês tem aulas EADs gravadas videoaulas tem aulas virtuais aulas virtuais zoom também mas o mais importante mais importante é que tem aula prática em nossas unidades e essas aulas práticas com a Alexia com todo nosso corpo docente especialista em naturopatia ela vai acontecer num período de com intervalo de dois a três meses entre uma aula e a outra um período então são quatro dias de aula aí dá dois meses de intervalo mais quatro dias de aulas mais dois meses de intervalo pra que não fique custoso pra você pra não estar indo viajar todo mês pra que você possa aproveitar aqueles três, quatro dias e a gente vai ter uma sequência de atendimento dos pacientes desde a primeira aula até o último encontro pra você acompanhar pra você acompanhar e vocês serão os primeiros pacientes a serem tratados e né né Alexia a serem cuidados durante beneficiados né durante todo esse processo todos esses encontros essas vivências clínicas na pós então ela não é uma pós EAD ela é uma pós híbrida ela tem as aulas zoom tem as aulas gravadas e fundamental ela tem os encontros as vivências clínicas que é assim eu falo que é a cereja do bolo é onde você vai realmente pôr a mão na massa desfrutar ali de todo aquele conhecimento que você trouxe vai fazer os testes vai ter os equipamentos então assim é algo que realmente a gente tava precisando falar né Alexia porque a gente nunca fala né a gente sempre esquece é verdade nossa a gente sabe que a prática é a alma do negócio né então a pessoa a gente vai ter aulas fantásticas pra quem não sabe ainda a gente vai ter aula de microscopia de campo claro campo escuro então a pessoa vai ver ao vivo eu vou deixar essa parte pra próxima porque isso aqui vai se alongar e é bom vocês ficarem curiosos quer saber qual é o conteúdo da nossa pós de naturopatia quântica fique ligado para a próxima semana ou a gente vai avisar aí né o pessoal do Nepuga porque você vai ter o conteúdo das aulas a gente deixou o link a gente deixou o link aqui embaixo é facinho nepuga.edu.br barra postre assim naturopatia só uma um pente fino é 360 horas em 6 meses são 9 vivências clínicas né e é legal o conteúdo online que eles podem assistir em casa a gente tem até uma aluna aqui ó a Bia Stephanie que ela tá adorando já assistiu a primeira aula tá ansiosa pelas aulas práticas né e aprende tudo em casa tranquilo e depois faz a bíblia tem aulas em São Paulo tem aulas em São Paulo com certeza tá tem aulas em São Paulo sim com certeza e só um minutinho e São Paulo tem Belo Horizonte Rio de Janeiro Salvador Goiânia todas as nossas unidades toda a região do sul Porto Alegre Florianópolis Porto Alegre Florianópolis Curitiba então tô aí Campinas aí tá né esqueceu alguma coisa dessas então vocês vão ter as aulas práticas sim né a gente tá aí agora nessa turma das pessoas das pessoas já começando né já temos aí a primeira turma em andamento então quem quiser ainda pode se inscrever então é fundamental esse né essa dica essas orientações que eu e a Alexa passamos aqui pra vocês pra vocês poderem conhecer a área e decidir se querem realmente fazer parte dessa nova classe de profissionais que prezam pela saúde do seu paciente né é isso aí muito bom aqui olha gostaria de falar sobre essa pós eu vou chamar você viu Erika nosso time de matrículas vai chamar pra gente passar mais informações isso aí gente então vamos é deixar aí agora como vai descansar as perguntas vocês podem deixar no inbox quem gostou da nossa live faz um print marca a gente né Alexa sigam a professora Alexa aqui sigam pra gente poder saber que você estava aqui conosco e boa noite a todos vocês tá gente isso aí Alex muito obrigada tá obrigada a vocês foi um prazer estar aqui e até semana que vem né daqui a pouco tem mais semana que vem tem mais novidades vamos deixar as perguntinhas na nossa caixinha de de perguntas pra gente poder trazer as novidades aqui pra vocês tá ó um beijo e convida o maior número de pessoas que vocês conhecerem tá bom beijo gente beijo obrigada tá tchau tchau tchau